E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Então se engaja com três pratos de trigo. Você fala muito assim, mas nada diz nada, por isso que pra elas não ligo. Você não tá entendendo, por isso que o guri veio do gueto. É trocadilho que cê quer chutar tua bunda com o peito do pé do pedro que era preto. Não, não, aqui você não deixava. Eu me engasguei com o trigo e você com as palavras. E cê não entendeu porque você é nóia. Foi correndo no joio que eu me tornei uma joia. Por isso agora vai com sua gangue. Você é uma joia, então hoje eu te transformo num diamante de sangue. Dentro da lama, se cê não entende, por isso agora vai pra lavá-la. Eu sou a espada mais rara que faz o guerreiro entrar em Valhalla. Não, é tarde, não cê tá com medo. Cê não falou que era a espada X, cê pegou a espada e cortou o seu próprio dedo. Por isso aqui você deu falha. Quero que eu sou o diamante do sangue, eu dou meu sangue na batalha. Mas aí você fez peio. Eu cortei meu dedo do meio e mandei pra você por correio. Se você não entendeu, é porque o guri é verdadeiro. Cê olha pra ele e se lembra que eu tô mandando você se fuder e é o dia inteiro. Pode crer, mais uma coisa agora. Eu vou te dizer, não tem educação por sua rima vagabunda. Só falo do você na lírica, mas só na segunda. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixa nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Ah, sim eu tenho dentes tortos, mas eu não priorizo. Nunca importou se o meu dente for reto, o que importa é o motivo do sorriso. Cê vai entender qual que é a fita e é por isso que eu priorizo. O sorriso pode ser banguela, se ele é sincero eu vou achar bonito. Eu entendi o poeta do bagulho, eu entendi o procedimento. É por isso que um dente vai pra cada lado, que é pra quando você sorrir, todos os lados poderem ver. Assim, legal esse bagulho no cabelo meu mano, o barbeiro deve ter fumado várias ervas. Ele falou, vou fazer uma luz, mas só que foi você, aí virou a trevas. Aí eu vou fazer uma trevas, porque eu sou escudo demais pra ser a luz do mundo. É isso mesmo, eu vou te batendo, eu vou te mostrando que meu filho tá de vagabundo. Cê quer me tirar o meu sorriso? Esse e esse aqui pode ver. E o motivo aqui do sorriso é que eu vim na aldeia e espanquei você. Meu mano, cê tá fudido. E o motivo da tristeza é voltar pra casa e saber que cê veio iludido. Todo respeito, Grom. Meu mano, seja sagaz. Cê quer realmente ganhar do rei do tanque, então volta pra casa e começa a treinar mais. É, quero ganhar do rei do tanque. É isso que ele fala aqui, pra ganhar a batalha de sangue. De verdade, agora eu quero ganhar do rei do tanque do beat. Realmente, ligando aqui pro rei do tanque. Não liguei pra você, eu tô ligando aí pra Main Street. Da hora, essa rima foi meio chata, meio repetitiva, mas é legal. Liga pra Main Street pra ver se o Orocio te contrata. No tapo dele, meu mano, cê é o pior. Eu não copiei o Orocio. Em batalha eu cheguei, fiz o que ele fez e fiz melhor. Então cadê seu nacional? É, cê fez melhor no bagulho, meu mano. Hoje cê não paga pau. Por isso, mano, que eu vou te dizer. E no bagulho cê vai se fuder. E o de janeiro já tem nacional. Quem goza com o pau do Orocio é você. Pra você que fala pra ele pra poder ganhar a batalha, fico tranquilo. Ô, tranquilão, meu mano, sabe que aqui eu não dou falha. Muito mais título do que você. Muito mais posturado do que você, meu amigo. E só em números nacional que é zero a zero. Aí você empata comigo. Aí, família. Ei, vim a de três, dois, um, ganha. Ei, ei, vou te provando como que cê é menino. Por isso agora falei de cê fazer um filho. Aqui o que cê ganhou fazendo o seu improviso. Mas eu sou aqui o lutador, aqui nem filme do Tarantino. Cê achou no que você tapar? Que sua língua é fiada, logo que vai me cortar. Pelo contrário, não. Se adianta, cigarro não me mata. Se procura, calírica na garganta. Você não tá adiantando. Quase comi cabelo, ele tá atrapalhando. A diferença agora vou tá te explicando. Daqui a pouco é seu corpo, calírica mastigando. Rima de três, dois, um, rima. É achar que é pesada, leve igual uma pluma. Sinceramente, rima que cê não apruma. Perdi pro rei da norte, então assuma. Ele é o rei da norte e cê é rainha de porra nenhuma. Tô ganhando o cante, dizendo o nome dos outros. Sinceramente, pereceu. Cita o nome dos outros, já que não vale de nada o seu. E diz que não sei quem. Sinceramente, você acha que manda bem? Sinceramente, você é um moleque. Claro que eu faço filho, mas ultrassom eu deixo pra minhas treques. Aê! Aprende que isso é inteligência. Cê sabe que eu faço rima, faço minha cadência. Já era. Vamos pro terceiro. 3, 2, 1, rima. 3, 2, 1, rima. Ei, ei, ei. Pego na treque, cê tá ligado. Agora não sei se você percebeu. Obrigada pelo tempo, mas não sigo dos outros. Prefiro o meu. Essa questão é que cê tá ligado. Por isso agora te explico no free. Você cita outros MC, não vai fazer a Lili diminuir. Ah, tá travando demais. Esse é seu fim. Eu podia te dar essa noite inteira, que não ia ganhar de mim. Ei, ei, ei. Não tem aí, eu sou dono. Foda-se o tempo, pode me chamar de crono. Eita. Tá gritando demais, tá emocionado. Isso só prova o quanto você é um moleque mimado. Por isso que agora você paga de coitado. Isso tudo no peito. Igual galo sai de braço quebrado. Eu tô emocionado mesmo quando eu faço free. Tô no apetite, tenho que admitir. Sou técnico igual o Tite. É porque meu filho nasceu no mesmo dia que eu spank a Lili. Agora só que isso é mentira. Até porque se você espancasse e não era filho, você teria uma filha. Pra te mostrar como é poderoso, minhas palavras. Por desmerecer uma mulher, você tem outro e depois você paga com karma. Mas eu tenho um filho e uma filha. Cuntipersu, sabe muito bem que o Cunti vem e rima embaixo de lua. Tenho um filho e uma filha. Trinity Tyler, Cunti te zoa. A diferença é que a mentalidade deles é maior do que a sua. É, isso que ele diz. Falando no proceder, eles mandaram um cuckoo e gaga, queria rimar até melhor que você. A diferença é que eu te mostro. Na rima você não tem potencial, é instrumental. Se você quer falar de filho, abre uma rafinha e faz um enxoval. Só que eu tenho vários. Cunti te tira da trilha. Inclusive você citou uma mina que era Levinsky. Sabe que agora, nesse assunto da batalha, eu boto pilha. Você falou que ela era foda. Adivinha, ela é minha filha. Irmão, eu não sou um iniciante. Já que a pateia aqui é um fácil pedido, então hoje vai chover sangue. Mas não é só sangue, isso aqui é um estoque file. Pode trazer o seu guarda-chuva e guardando o porta-lomba que vai chover, punchline. Na cara desse mano. Mas me diz, por que que agora você é um cuzão? Por que que ele parece com o peixe lá do espanta-tubarão? Essa pessoa não tem dieta física, mas eu vou ser o campeão. O peixe é de banca, eu sou o Kevinho. Então olha a explosão. É! O chão te ataca. O chão te bate, faz o bate-staca. Essa porra aqui não é jiu-jitsu. Mas eu sou foda e a carne é fraca. Carne é fraca, eu sou asteca. Eu sou um espanta-tubarão com essa cara de quente, espanta-perereca. Cê tá vendo meu arca-tubarão? Cê falou que tá fazendo chuva, mano. Cê sabe, eu sou o campeão. Cê tá relampejando quando eu rimbo. Pra mim você é só um lacaio. Hoje você vai sair correndo. Tem cara de um branco pisada no raio. Cê falou que hoje chove sangue. Minha rima é um bumerangue. Ela vai e volta. Ela mata você e ainda mata a sua gangue. Só que infelizmente eu avanço, criança. O seu nível ainda é médio. Pra eu poder assassinar sua gangue, eu vou ter que assassinar o porteiro do seu prédio. Freestyling! 3, 2, 1, rima! Quando eu gimo eu sou genuíno. Faço a obra-prima. Cê é um prado, é o mais pesado. Mas quem dera fosse em rima. Mas hoje você vai tomar. Sabe por que que eu gimo e eu mando bem? Parece o vilão do Sonic. Não vai ganhar nem babando o meu Eggman. Tá ligado, pai? Eu vou te bater, cê não se adianta. Nesse jogo eu prefiro o seu Sonic. Mano, eu corro na rampa. Eu sou peso pesado. Porque eu sou lutador. Se você não soma, você some. Porque o Prado é peso pesado igual sumô. Peso pesado igual sumô. Igual sumô. É outra luta. Eu te matei. Ninguém ajudou. Ninguém ajudou. Você não entendeu. Sabe o que eu faço. Ima que é boa. Você é um demente. Somou ou sumô. Breno zimou e cê sumiu da frente. Tá ligado que o Prado te atropelou. Nós lutou judô. E ninguém te ajudou. Canelada, cê tá com dor? Não. E agora cê vai. Canelada de Muay Thai. Mais um na minha frente que cai. Não, 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 não. Na sua frente eu não caio, não. Cê vai entender. Sabe o que eu guimo? Você é vacilão. Pra você me dar uma canelada. Sua outra perna nem vai ficar no chão. Mas tudo bem. Eu vou além. Cê não entendeu que eu guimo. Aqui você tá na encolha. Rock Lee, eu que dou furacão na aldeia da folha. Vai ter uma improvisação. Pra mim você é o vacilão. Tem hora que a mente voa alto. E nós tira os dois pés do chão. Sabe por quê? Porque eu vou te bater. E as cartas tá na mesa. Voadora de dois pés. Ficar no chão é papel da sua cabeça. É, morô. Mas eu tô no lamento. É porque eu sou o b-boy. Se a cabeça tá no chão. Eu tô fazendo moinho de vento. Você não entendeu, trutão. Que eu faço tudo de improvisação. Só que acho que só ponte se comprometeu. Cê tá ligado que eu vou te bater. Você se dói porque não faz o free. Cê gira no chão e eu giro o São Paulo. Um ótimo b-boy e um péssimo MC. É isso que você serve. E é por isso que hoje o rei do Detroit já apanhou pro moleque da plebe. Satisfação ao meu oponente. Só que eu rimo sabe que é sem intervalo. Satisfação. Hoje eu vou afundar a sua cara em São Paulo. Já sou o que você fala. Isso que você fala. Eu sou que nego. Eu sou a cara dessas ruas. De todas as esquinas. Dentre várias rimas. Na cor já ouvi muitas melhores e piores do que as suas. Igual muitas melhores e piores do que a minha. Só que infelizmente sabe que você tá sem ideia. Eu vim direto lá do sorteio. Mostra que os melhores MCs da aldeia estão na plateia. Eu não faço muque. Eu não uso look. O Facebook. Eu não sou bico. Mas eu rimo tipo um aerolita. E foda-se o seu truque. 3, 2, 1. Rima! Eu não sei da sua ideia. Mas achei ela velha. Tá ligado que a minha saga continua. Os melhores MCs que rimam na aldeia. Não tô na plateia. Tô espalhado pela rua. Eu vou te falar como é que fica. Tá ligado que nós edifica. Pra mim você não passa de um otário. Toda hora esses caras querem citar o meu codinome. Sim, eu sou a cara de São Paulo. Dane-se. Quer falar que vai afundar ela? Tá ligado que o pé do bate deixa mudo. Minha cara já tá afundada aí em São Paulo. Eu sou a parede. Eu sou a asfalto. Eu sou o céu, mano. Eu sou tudo. Eu te bato. E agora você sai daqui. Eu sou o chão. Eu sou a parede. E o teto. Eu sou a alma dos MCs. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo. O que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal Embaçula HD. Obrigado a todos de coração. Rumo aos 600 mil inscritos. E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.